Bem, a todos da TV Unifri, eu quero aproveitar a oportunidade para fazer os agradecimentos ao pessoal da imprensa que fez a cobertura deste evento, a exemplo da TV Nordeste, nós tivemos a TV Grande Rio, nós tivemos também a participação da TV, que é o nosso amigo Nó, TV Nordeste, TV Grande Rio, tivemos também a TV Unifri, tivemos também a participação da Rádio Voluntária da Pália, da Rádio Futebol FM, tivemos a participação da Araria FM, a participação da Rádio Voluntária Brasil, Liberal FM, Gazeta do Araíbe, a participação dos jornais do Semanário, a participação também da agência Bem Criativa, é do bloco dos blocos, é do Manoel Condeiro, a participação do bloco do Carine Filho, também do Filó, a Nordência Estética, o bloco em Santa Cruz, 24 Horas, a participação do Hércules Produções, o bloco, o bloco em foco, a participação do nosso bloco de Ana Abrantes, e enfim, da Estação Rei do Baião, da cidade de Acheco. Agradecemos a todos que estiveram presentes, que estiveram participando, que estiveram divulgando este evento, e dizer de coração que nós só temos a agradecer pela participação e por ter aprendizado a nossa festa.